Bernal chegou, dominou, ao seu lado tem o Ronaldinho, o balão pra ele, o Ronaldinho recebeu, enganou, levou na marcação Entrou pela área, cruzou, não, deu gol, deu gol, já bateu Coma! 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 É do Galo Show, 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 show Passa um gol, passa um gol do alívio Contra tudo e contra todos O Galo forte e vingador Vai se tornando o vencedor A jogada dele que nem estava escalada O segundo imprensa carigoca Ronaldinho Gaúcho entrou, humilhou Lembou, cresceu, na porta do gol